O ministro da Educação voltou a defender o uso em salas de aula do livro de português Por Uma Vida Melhor. E dessa vez, Monforte foi na Comissão de Educação do Senado. Pois, André, você está bem lembrado dessa história, né? Esse livro está no centro de uma polêmica porque considera aceitável a linguagem mais popular. Tolera, por exemplo, a frase Nós Pega o Peixe. A oposição criticou a defesa do ministro. E o que se viu na sessão foi uma sequência de declarações infelizes, beirando o absurdo. O senador Álvaro Dias, do PSDB, comparou o uso do livro à ideologia de Josef Stalin, ditador da ex-União Soviética. Ao tentar rebater o argumento, Haddad foi ainda mais desastrado e evocou outro ditador, o nazista Adolf Hitler. O ministro da Educação defendeu o livro e a autora e disse que faria isso mesmo que fosse o único. Mas contou aos senadores que outros educadores também têm apoiado a publicação. Nós recebemos dezenas, dezenas de manifestações de especialistas, de professores, de ex-reitores e de associações dizendo que o que se fala sobre esse livro não corresponde à verdade. O senador Álvaro Dias, líder do PSDB, reclamou do conteúdo ideológico do livro. Faço referência a uma corrente do Partido Comunista Russo, que quando Stalin chegou ao poder, tentou introduzir uma nova língua do partido. E o próprio Stalin não permitiu. Há uma diferença entre o Hitler e o Stalin que precisa ser devidamente registrada. Ambos fuzilavam seus inimigos, mas o Stalin lia os livros antes de fuzilá-los. O ministro da Educação decidiu que o livro, por uma vida melhor, não será recolhido das escolas públicas. Já a polêmica do kit anti-homofobia pode ser resolvida com mudanças. O ministro Haddad vai levar uma sugestão da Frente Parlamentar da Família, a presidente Dilma Rousseff, que o kit não seja apenas contra a discriminação de homossexuais, mas que faça parte de uma campanha mais ampla contra diferentes formas de preconceito. Bom, a gente conversa agora com o comentarista Merval Pereira, que está lá nos estúdios do Jornal das Ideias, no Rio de Janeiro. Bom, boa noite, Merval. Bom, Haddad adora uma polêmica, né? Está mergulhado em mais uma aí, e essa daí é danada, né? Porque aí junta linguista com político e com... Enfim, para sair dessa barafunda vai ser difícil, né? É, Malforte, eu acho que a grande confusão que está sendo feita é exatamente isso. O estudo da língua é um estudo que deve ser feito nas academias, deve ser estimulado até. É evidente que a fala popular merece ser estudada e pode até gerar a língua culta mais adiante. Mas você colocar em discussão essa questão na escola fundamental, no ensino fundamental, aí você confunde completamente os estudantes e sai do objetivo da escola, que deve ser ensinar a norma culta para os estudantes. Esse é o objetivo, deve ser o objetivo da escola. Então, eu acho que a insistência nesse livro mostra uma faceta do Ministério da Educação, que devia estar sendo superado. Não é possível você discutir esse tipo de coisa no local onde está sendo discutido. Em outros locais, é evidente que tem que ser discutido, tem que ser... a tese até é muito boa mesmo. Agora, tem que ser colocada para pessoas que estudam linguística, estudam essa questão e não para os alunos que estão começando a estudar e precisam saber a norma culta para poder evoluir dentro da sociedade. Merval, mudando de assunto, o deputado Fluminense, ex-governador Antônio Garotinho, está dando publicidade a ameaças que talvez outros políticos façam veladamente, mas um tom de chantagem contra o governo, primeiro, assim, num tom muito, muito rancoroso, dizendo o governo não pode permitir a cartilha contra a homofobia, senão os parlamentares aliados a nós vão investigar a situação do ministro Antônio Palaccio. Hoje ele voltou a usar esse mesmo tom para obter outras vantagens políticas? É obter... ele quer votar uma emenda constitucional que dá aumento de salário para os policiais militares. E aí voltou a falar, e voltou a falar claramente, política é assim. Nós temos na mão um... ele foi até grosseiro na tentativa de ser sutil. Temos um diamante que vale 20 milhões de reais, se referindo ao ministro Paloccio. Então, se o governo não der o aumento ou autorizar a votação da emenda constitucional, nós vamos convocar o Paloccio para se explicar. Quer dizer, ele colocou a relação com o governo e a atividade política dele, do grupo dele, no ponto mais baixo que você pode imaginar, né? A chantagem política e a troca de benefícios por vantagens, né? Se ele acha que o Paloccio tem que se explicar, então ele ajude a convocar o Paloccio. Eu também acho que ele deve se explicar. Agora, você usar isso para... então, protejo o ministro, mas em troca quero vantagens para meus eleitores ou grupos que eu defendo. Isso é uma política baixa que revela como é a relação do governo com sua base aliada. Que é uma relação completamente degradada hoje, né? É uma troca de favores, troca de pedidos de cá, favores de lá. O governo quer proteger o ministro Paloccio, aí em troca dá favores para a sua base aliada. O PMDB protege o governo aqui, mas reage quando o governo quer influir na decisão de votar no Código Florestal. Então, é uma relação que não tem nenhuma base programática, não tem nenhum projeto de governo. É um grupo que reúne 70% do Congresso que troca favores para se manter no poder, cada um com seus interesses particulares. É assim que está sendo tocado o governo. Obrigado, Merval.